A gente realizou a mudança do viveiro há cerca de 15 dias já para cá e estamos aqui agora começando a construção dos canteiros onde a gente vai alocar as mudas e deixar aqui para a população que quiser vir buscar sua muda, quiser realizar o seu plantio de uma muda a gente temos mudas à disposição aqui. E também iniciar a fabricação de mudas, o plantio e o transplante dela para o saquinho para disponibilizar para a população. Certo, essas mudas são frutíferas, ornamentais ou existe uma variação? Então, temos um pequeno problema aí a respeito das mudas frutíferas, mais especificamente dos cítros, né? Porque assim, a gente não pode comercializar para destinar eles para a população devido às doenças que eles causam. Mas assim, hoje a gente tem várias mudas frutíferas aqui que não são cítros e temos também mudas nativas do cerrado, que é o bioma da nossa região. E quem quiser adquirir, qual que é o contato? Como que a pessoa, o cidadão garcense pode proceder para adquirir uma muda? Então, apesar de a gente estarmos aqui em reformas, né? O pessoal pode vir aqui até na antiga sede da Empéia Futura, sede da Secretaria do Meio Ambiente nos procurar e adquirir a sua muda e realizar o seu plantio e cuidar da sua árvore também. Contato via telefone ou WhatsApp? É 66-3471-2248 ou no meu telefone pessoal, 66-99-635-4792. Agora, secretário, passando para outra situação que nós estamos aqui no local também, a futura sede do Meio Ambiente, como é que está essa reforma? Por que que se faz, como que foi essa aquisição desse prédio, essa mudança? Então, a Empéia, depois de ela fechar a unidade aqui no município, a unidade estava fechada já há mais de um ano, né? E daí eles cederam para nós no finalzinho do ano passado. E a gente agora está na fase de licitação para ver a empresa para realizar a mão de obra, a questão dos materiais já estão compras para realizar a reforma, e futuramente, se Deus quiser, estamos realizando um sonho que é a Secretaria do Meio Ambiente ter a sua sede própria. Eles realizaram para a gente a título de sessão e uso por 10 anos, mas a intenção é ser prorrogada aí eternamente. Então, o cidadão garcense, dentro de algum tempo, há um pouco tempo, né? Ele vai poder ter tudo em um lugar só relacionado ao meio ambiente. Exatamente. Estamos também entrando com o processo de descentralização, onde futuramente a gente vai conseguir emitir licenças ambientais aqui pelo município. Em vez do pessoal procurar a SEMA estadual, a gente vai conseguir emitir as licenças aqui pelo município, através do nosso corpo de profissionais que a gente estamos contratando. E também temos aqui as mudas para a disposição. E também temos aqui as mudas para o nosso corpo de profissionais que 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 o nosso corpo de prof